Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Isaías? Bom, dessa vez estamos aqui para mais um episódio Azul e Craft 2! Bom, como vocês podem ver, hoje é sábado ou domingo porque tem um pacote de textura troll lá Olha lá, a cara do Ricardo Minas, mano Olha lá o Kevin lá, cara, bom não dá bola pro Kevin, o objetivo de hoje é a Chaves Indian fazer um portal do Nether e uma mesa do encantamento. Vamos lá então Tamo de volta aqui então galera, bom, vamos logo fazer, vamos ali já vou pedindo o like que vocês comentem se vocês estão gostando da série, que se inscrevam no canal ativem o sininho pra terem Olha, ele já tá todo encantado Ele recém tava perdido em alguma mina sei lá, cara, bom vamos logo fazer o nosso equipamento aqui pra gente ir em busca dessas obsidians e dei uma visitada no canal do pessoal aí na descrição dos participantes tá bom, vamos fazer uma piquareta aqui tá, sobrou, gente, sobrou, hein, meu bem que mais a gente pode botar vamos fazer uma de ferro machado vai ser preciso agora vai dar duas já, né, pra prevenir também vamos deixar aqui e aí vamos levar a madeira tá ok então, vamos lá bom, vamos achar um buraco então pra se meter e catar obsidians sim, tem vários portals aí mas eu não eu quero achar o meu obsidians por favor, eu quero ser olha, o que ele explodiu deve ter sido Kevin bom, vamos lá então vamos catar esses bagulhos bom, né, galera eu tô aqui, né, não faz muito que eu entrei aqui mas tá, eu já tô numa caverna aqui e cara, tá cheio de mob e a textura que o Guga colocou aqui, mano os bichos ficam falando a todo instante, cara eu praticamente já decorei o áudio que o cara fala olha, mas cara, eu não vou encher saco de farinha na chuva, senhor meu Deus, cara não gostei dessa mina aqui agora passar o rodo nela enquanto busquemos diamante o Kevin saiu do real bom, galera enquanto eu tô aqui dando essa minerada eu queria pedir pra vocês pra vocês deixarem o gostei que isso ajuda muito incentiva demais de qualquer outra coisa a tá produzindo um conteúdo bom mais ou menos, né digno de vocês assistirem algo assistível, assim por dizer isso realmente me incentiva a gravar e editar por mais que demore, sabe fazer algo meio bonito então eu peço pra vocês deixarem o like fazerem um comentário, sabe vai custar, sei lá 30 segundos, sabe fala, galera bom, aqui, ó realmente não achei nada lá e cara eu achei essa escada lá embaixo dele que eu mostrado pra você e, pô, eu vim subindo elas e saí num barraco do área no meio do nada no meio do nada literal olha lá o Ricardo Milo eu realmente não achei nada e tá do nada e tá bom agora eu botei um pouco de carvão aqui tô fazendo vou fazer um balde porque eu achei lava ali, ó peraí que agora eu mostro pra vocês aí tem lava pra cá esse lado aqui, ó e eu fiquei lá embaixo meia hora buscando o Zidrin e eu acabei achando aqui na superfície, cara pelo amor de Deus vou acabar com a raça desse cara isso aqui nossa, isso é muito do lado o barulho dele bom, vamos encatar aqui o Zidrin então tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui de volta, então já cheguei aqui, vou dar uma arrumada nos meus itens aqui, vou ver o que eu tenho, o que eu consegui e já volto. Esse cara tá escrevendo aqui, cara, não sei se ele sabe, mas existe chat. Vamos lá. 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 O nosso canal tá transmitindo tudo agora. Pessoal, esse episódio está chegando no fim, espero que vocês tenham gostado. Deem like, compartilhem com seus amigos, inscreve no canal se tu é novo, ativa o sininho para não perder nenhum. E segue os Manu aí na descrição, tá ligado? Que eles também fazem parte, tão gravando a todo momento. Obrigado, conheça o Tecle aqui e fui!